Muitas vezes a gente vai orar e falando com Deus você acaba contando alguns problemas, abre seu coração. E não sei você, mas eu muitas vezes já orei e falei assim, Senhor eu sei que você não sabe o que eu estou passando, mas está tão difícil superar essa dor sozinho, está tão difícil. E uma vez eu olhei numa passagem, eu olhei lá, Jesus chorou. E é muito engraçado se você parar para pensar, olha, Jesus, ele pode resolver todas as coisas, ele pode resolver todas as coisas. E por que ele chorou quando ele viu aquela situação? E aí eu fiquei pensando e Deus me fez entender que mesmo ele sendo tão grande, tão maravilhoso, ele sente a dor da gente junto? Muitas vezes você está se sentindo sozinho, cansado. E sabe, querido, muitas vezes o mar primeiro não vai se abrir, às vezes as muralhas não vão cair, às vezes a tempestade não vai se acalmar, mas a gente tem que ter uma certeza, ele está conosco. Amém? Feche seus olhos, entregue seu coração a ele e adora. Quantas lutas, quantas batalhas, quantos aros que partilharam. Escolhas erradas, caminhos opostos, quantas vezes fizeram me cair. Mas eu peço que mais uma chance. Só mais uma chance. Mas eu peço que mais uma chance. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu não vou falar de acreditar que a Cristo pode dar. Eu não vou falar de acreditar. 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 Com cada minuto Encher Seu Senhor Não dá Para Não dá Para Imaginar O tamanho Do céu Amor Não dá Para Para Não dá Para Imaginar O Amor Amor O Amor Obrigado.